É treta, colegas! É treta! Bora pra mais um doizinho, dois babados em um só vídeo. Vitória está aqui a mil, né, neném? Vamos falar do Vitão, gente, que fez um mega desabafo sobre o relacionamento dele com a Luísa Sonza. Ele falou que as pessoas estão estragando a vida dele. Pessoas podem morrer, gente, pelo que estão fazendo com ele, que ele não aguenta mais o hate. Olha, babado, eu vou contar tudo pra vocês. E vamos falar de Baipamela e Tainá, que meio que se juntaram aí, gente. E o povo tá falando que é meio que contra Henrique Lima. Vem comigo que eu vou contar tudo pra vocês. É nóis! Oi, galera, tudo bom? Mano! Mais de um diazinho pra vocês aqui no ar, meus amores. E hoje, dois em um, dois babados em um só vídeo. Colega, já não esquece de dar seu joinha. Eu sempre esqueço de pedir joinha nos vídeos, gente. Eu sou uma anta rosa. Dá seu joinha pra mim. Se inscreve aqui no canal pra você não perder nada. Tem vídeos novos todos os dias nesse canal. Então já se inscreve pra você não perder nenhum vídeo. E ativa o sininho, colegas, que toda vez que enviar vídeo pro YouTube, o YouTube te avisa. Então clica no sininho aqui embaixo, tá bom? Bora então pro primeiro babado, gente. Vamos falar do Vitão. O Vitão fez um mega desabafo no Instagram dele, gente. Falando sobre as críticas, desde que ele começou a namorar a Luísa Sonza, né? Que as pessoas estão tentando acabar com a carreira dele. Que ele não aguenta mais, que tá muito pesado. Inclusive, gente, ele fala sobre aquela coisa que virou meme, né? O meu casal, que segundo o que as pessoas falam, ele comentou na foto do Whindersson e da Luísa. Quando o Whindersson e a Luísa ainda estavam juntos, ele comentou meu casal. E aí virou meme, né? Depois ele tava com a Luísa e tudo mais. Ele fala que isso é mentira, que ele nunca comentou isso. Mas eu vi muitos comentários, gente, falando que é verdade sim. Que era a conta dele verificada. Então que ele tava mentindo. Aí eu não sei falar pra vocês, porque eu não vi. Então eu não sei falar. Mas mesmo após o desabafo do Vitão, muita gente continuou xingando ele e chamando ele de talarico, gente. Olha que triste. Vou jogar pra vocês o desabafo e depois a gente comenta. Bom, eu nunca quis falar muito sobre isso, porque eu sempre achei muito sem sentido. E achei que com o tempo as coisas fossem melhorar e fossem passar. Mas não melhoraram e não passaram. Então, acho que eu tenho que falar alguma coisa, né? Eu sempre sonhei muito com a música, desde criança, desde que eu nasci praticamente. Tive pais que me apoiaram pra poder seguir meu sonho. E hoje eu vivo da música. Eu sou música, eu sou cantor, compositor, instrumentista e produtor. E eu só tô fazendo meu trabalho, igual eu sempre fiz, igual eu vou fazer perto da minha vida. Mas desde que eu comecei meu relacionamento, por causa de mentiras, vocês têm dificultado muito o meu trabalho. E têm mexido muito com a minha cabeça e com o meu coração também. Eu e a Luísa começamos a ficar junto depois que ela terminou o casamento dela. E o comentário que todo mundo fala que eu fiz do meu casal nunca existiu. Eu nunca fiz esse comentário. Eu acho que vocês têm que começar a enxergar os músicos como trabalhadores. Acho que vocês têm que começar a enxergar a música como uma profissão. E não como um reality show. Onde as pessoas estão aqui pra ser julgadas pela vida pessoal delas ou por qualquer coisa do tipo. Esse é o meu trabalho. Eu sempre sonhei com isso. Não são vocês que vão me parar. Não é o ódio que vocês deixam na internet que vai me parar. Mas isso dificulta bastante. Tem dificultado bastante o meu caminho. Tem mexido muito com o meu psicológico e com o meu emocional. Eu recebi ameaças. A minha família recebeu ameaças. De morte e de raspar em meu cabelo. E de tudo que é tipo de ameaça. Graças a Deus eu tenho família. Eu tenho amigos. Eu tenho pessoas que me rodeiam. Que me dão força diariamente. Mas talvez se eu não tivesse essas pessoas. Eu poderia estar pensando em me matar. Assim como já aconteceu com outras pessoas. Que se mataram por causa de ódio na internet. Acho que vocês que disperem ódio na internet. Tem que começar a colocar a mão na consciência. Pensar no que vocês estão fazendo. Se colocar no lugar das pessoas. E... É isso. Acho que todo mundo tem o direito de... Não gostar do trabalho de alguém. Óbvio, né? Eu sei que eu nunca vou ser unânime. Mas... Acho que ódio gratuito é... Pode acabar com a vida de alguém. E... É isso. Eu espero que com o tempo vocês entendam isso. Eu sei que não vai ser de uma hora pra outra. Eu sei que eu não sou o primeiro que sofreu isso. Que sofreu isso. Eu sei que eu não vou ser o último. Mas... Eu acho que quanto mais a gente falar sobre isso... Mais chance de vocês... Terem discernimento. Terem consciência. Invergência. A gente tem, tá ligado? E... É isso. Eu só peço... Só peço... Que, pô... Se você não gosta de mim... Você não ouça a minha música. Você não assista os meus vídeos cantando. É... E... A minha vida pessoal é a minha vida pessoal. Assim... Eu... Não vim pra cá pra falar sobre isso. Tá ligado? Eu vim aqui pra falar sobre a minha música. Eu sinto que eu nasci pra fazer música. E... É isso que eu faço. A minha vida pessoal é só a minha vida pessoal. Assim como a sua. Tá ligado? E acho que... Você que é advogado. Você que é médico. Você que é... Atendente de supermercado. Você que é vendedor. Eu acho que você não ia curtir... Se milhões e milhões de pessoas... Te julgassem. Se a gente te xingassem diariamente. Porque você tá fazendo seu trabalho. Por causa da sua vida pessoal. Por causa de um bagulho que as pessoas acham que você fez na sua casa. E... É isso. Espero que vocês... Criem consciência. Espero que vocês pensem no que vocês estão fazendo. E... Não quero mais passar por isso de verdade. Você tá me fazendo muito mal. Mas... Enfim. Como eu já disse uma vez. Vocês não vão me parar. Destinando ódio na internet. Eu sei que o meu trabalho é muito maior do que isso. E eu sei que o meu objetivo de vida é muito maior do que esse. E é isso. Se você quiser me escutar... Obrigado. Se você não quiser me escutar e quiser me xingar... Por causa disso... Você não tá ouvindo o que eu tô falando. E... É isso. Mano, que babado rosa. Gente, eu acho isso tudo tão absurdo. Porque assim... Há quanto tempo já que Luísa Sons e o Whindersson terminaram? Gente, tem muito tempo. Sabe? Na época que aconteceu. Eu entendo as pessoas agirem dessa forma. Mas agora... Gente, o Whindersson vai ter filho com outra mulher. A namorada dele está grávida. História é essa. As pessoas não conseguem desapegar. Sabe? Deixa aí, galera. Já acabou o relacionamento do Whindersson e da Luísa. Não importa o que aconteceu. A gente não sabe também direito o que aconteceu. Mas, gente, já foi. O Whindersson vai ser pai. Tá namorando outra pessoa. A Luísa está com o Vitão há um tempão. Então, assim, eu acho que já deu. Sabe? Esse tipo de hate. Esse tipo de ódio não é legal, galera. Então... Ai, sei lá. Eu acho muito triste. O que vocês acharam desse desabafo do Vitão? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber. E bora babado número 2 desse vídeo. Que babado, colegas. Tá todo mundo falando. Porque assim, gente. Bye Pamela, né? Todo mundo sabe que é ex-namorada do Henrique Lima. E Tainá Costa também é ex-namorada do Henrique Lima. Né, gente? Inclusive, quando eu fiz aquele expose do Henrique, né? Que ele foi bem desnecessário. Eu falei pra vocês que ele terminou com a Pamela da mesma forma que ele terminou com a Tainá, né? Gente, não dando satisfação. As duas sem saber o que tava acontecendo e tudo mais, né? E aí, gente. Meio que as duas se uniram. Isso tá dando muito o que falar. Eu vou jogar pra vocês o que o Alfineteitinho postou. Mas eu vou ler com vocês. Choga! Mano, eu tô chocada, Rosa, em Cristo. A Pamela postou. Só se envolve com quem for conduta. E a Tainá comentou. Linda! E aí, olha a legenda do Alfineteitinho. O mundo não gira. Ele capota. Será que além de perder duas deusas para Vítor, né? A Pamela tá ficando aí com o Vítor, né, gente? E a Tainá, Claudio e Vítor, então as duas estão com o Vítor, né? Aí ele põe HL, Henrique Lima, ainda vai ver elas se tornarem amigas. Quem que é essa amizade do pop? E é isso, né, gente? Olha a vitória aqui atrás, gente. É o que todo mundo tá falando, né? Henrique Lima perdeu as duas deusas aí, né, gente? As duas estão com novos boys e ainda estão virando amigas. Então, que babado, colega. Vocês tipam essa amizade de vai Pamela e Tainá. O que vocês acham de tudo isso? Comenta aqui embaixo, colega. Vocês sabem que nesse canal vocês têm espaço livre pra comentar tudo o que vocês quiserem. Então, bora comentar aqui embaixo. E é isso, meus amores. Eu vejo vocês mais tarde. Assim que tiver treta, eu tô aparecendo. Beijo, beijo, beijo. Amo muito, muito, muito vocês e... Fuuu! Tchau, tchau!